Então vamos para mais um Motovlog Liberdade, vamos nessa! E é isso aí meus caros, eu sou Fred Castelo e você está no canal Motoliberdade E hoje é dia de Motovlog Liberdade, aquele dia de gente bater um papo bem bacana, bem tranquilo E hoje sintam essa estradinha que a gente está Nem carro passa aqui direito nesse lugar A Street Twin está ali ó, numa paisagem que combina muito com ela Estou vendo aqui essa moto aqui gente Estou até lembrando lá daquele canal que eu sigo, canal inglês lá do cara que tem uma Uma Street Twin, não é mentira, uma T120 E também uma Interceptor 650 Ele fica rodando naquelas estradinhas lá Para a Inglaterra Não deixa de parecer um pouco o clima aqui também não O clima aqui também é bem gostoso Vamos ver, olha que trem Aqui é uma estradinha mais Assim, como é que eu diria? Aconchegante, convidativa Aqui você está em outra dimensão, você está longe do Belo Horizonte, está longe de tudo Sabe? E é muito gostoso de andar aqui É uma zona rural aqui, local perto de onde eu cresci Eu fui criança aqui por perto e tudo mais De vez em quando eu venho para cá E gosto de dar minhas voltas por aqui também Curtir a moto, curtir a paisagem, curtir tudo E também falar um pouco com vocês aí Tá joia amigos? Queria agradecer aí a todo mundo que tem se inscrito no nosso canal Está sendo um movimento muito bacana Hoje a gente já conta com mais de 400 inscritos Outro dia desse tinha zero E aí o Flávio foi o primeiro a se inscrever no canal Está junto com a gente até hoje Mas agora a quantidade de inscritos Está só aumentando, graças a Deus Eu agradeço a cada um de vocês Tem sido um prazer aí conversar com vocês Está junto com vocês aí Olha os ciclistas aí, vocês viram? Está junto com vocês aí nos comentários Vocês têm sugerido temas para vídeos Tudo isso Deixa eu ver aqui Ah, deixei na entrada de ar no capacete Para ventar menos aqui, fazer menos barulho Tudo isso está sendo muito bacana Tá joia meus amigos? Então vamos para mais um motovlog de liberdade É isso aí Eu estava conversando com um dos nossos inscritos aí Que é o justamente que eu mencionei O Flávio E eu gostaria de falar um pouco aí para vocês A respeito dessa relação que sempre existe De segurança e liberdade Como se dá essa relação O que acontece em relação a ela E como isso se dá em relação a essa questão do Estado E na verdade Qual que é a mecânica dessa situação toda? Acontece da seguinte forma O Estado Através de Supostamente Dizer que vai aumentar a nossa segurança Ele retira a liberdade Basicamente é isso Porém Nessa equação Ele deixa de fora uma questão Que na vida Nesse mundo que a gente está Planeta Terra Por enquanto Tudo aqui Nada Nunca é seguro Então A gente está num ambiente Que sempre vai existir A insegurança Dessa forma O Estado Sempre vai ter Essa razão Essa justificativa Para existir Isso vai ser a razão Que ele vai buscar O meu ponto aqui No nosso vídeo É falar para vocês Que essa razão é falsa Porque nós somos Humanos É natural Que a gente esteja Num ambiente Onde a segurança Não ocorre Não é dada A gente tem que fazer O melhor possível Para aumentar a segurança Porém Não A custa Da nossa liberdade E essa Proposição Que o Estado Coloca De que vai nos fornecer Mais segurança Na verdade Ela é uma falácia E ela Nada mais é Simplesmente Do que a justificativa Para A existência Do Estado E eu gostaria De conversar Com vocês aqui No seguinte sentido Novamente Eu já falei Isso em outros vídeos Mas eu vou repetir Aqui rapidamente Eu venho falar Isso para vocês Isso é um posicionamento Meu Que é a partir Da liberdade De forma alguma Eu Logicamente Que eu discordo Olha que estrada Bicho Olha que tem Que panorama Sintam Eu vou discordar De vocês Numa questão De opinião Mas Gostaria que a gente Pudesse aí Trocar ideias E manter O debate O diálogo E tudo mais Entendeu Não quero aqui Criar animizades Como esse pessoal Fala hoje em dia Treta Nada disso Eu tenho minha opinião Estou passando ela aqui Para vocês Com todo prazer Estou passando ela aqui Um motivo Existe um motivo Para eu passar a opinião Para vocês Que é o seguinte É o fato de eu achar Que isso é a melhor postura Sabe A postura da liberdade É a melhor Essa é a minha opinião Então eu estou passando Essa postura aqui Para vocês Querendo que vocês Tenham o melhor possível Na vida De acordo com a minha concepção Tá joia gente Então Eu faço isso De um local De total Empatia Para com a condição Humana Digamos assim Porque para além De todas essas questões Econômicas Políticas Filosóficas De liberdade Ou não liberdade E tudo mais Eu acho que a gente tem Questões mais profundas Que nos unem Na medida que todos nós Somos seres humanos Né A gente tem perguntas Mais profundas Que essas Mesmo essa pergunta Liberdade A gente tem outras perguntas Que são mais profundas O que é a vida Qual é o sentido da vida A existência de Deus Ou não Tudo isso Eu acredito Que nos une mais Com os seres humanos Do que simplesmente Essa questão da liberdade Obviamente que essa questão É importantíssima Mas digamos assim Que eu não acredito Que ela é Importante o bastante Para Perdermos a amizade Tá joia É A menos que vocês queiram Retirar a minha liberdade Pessoal Aí sim Mas A gente não está nesse nível aqui Tá joia A gente está no nosso nível aqui Da troca de ideias Tudo mais e tal Então Vamos prosseguir Com o nosso debate Aqui sobre isso Então Meu posicionamento É esse Que isso sempre vai ser Desculpa que o Estado Vai buscar E tem outra questão Que é a seguinte A própria condição humana Nos leva sempre A buscar por segurança A gente quer segurança Então Isso Abre O Abre espaço Para que o Estado Nos diga Olha Eu vou fornecer Segurança pra vocês Só tem que o que acontece É o seguinte gente É impossível Esse fornecimento de segurança É mentira do Estado Então Como é mentira do Estado É melhor a gente Não acreditar E buscar Nossa própria segurança Tá joia Então essa é a questão O Estado Ele sempre vai buscar Vai recorrer A esse tipo de falácia Tentando Nos convencer De que existe a razão Para a existência dele Que é uma das razões Que é o fornecimento Da segurança Que ele vai nos prover Com a segurança E que a gente vai ficar Muito bem No mundo encantado Deus Porém Porém Eu diria pra vocês Que aqui a gente Tá no planeta Terra Pé no chão Não existe esse mundo encantado Infelizmente Eu gostaria que fosse possível É igual a proposição Por exemplo Do comunismo É Ela é uma proposição Que dentro de uma análise Rasteira Dentro de uma análise Mais assim Poeril Ela pode parecer bonita Só tem que Essa é a proposição Que levou A alguns Dos mais atrozes É Dos mais atrozes Situações E Coisas que ocorreram aí Se você pensar nos gulags Se você pensar No nazismo Tudo isso foi Veio de doutrinas coletivistas Quando eu falo comunismo Eu falo Em geral De doutrinas coletivistas Eu sei que a gente pode partir Foi um preciosismo De falar assim Olha Existe essa E essa E essa E tal Eu tenho consciência disso Mas eu não estou me atendo aqui A esse tipo de detalhe Tá joia Eu estou simplesmente partindo para Coletivismo Individualismo E dentro desse Guarda-chuva do coletivismo A gente pode colocar todas essas Na medida que são doutrinas Que elas vêm Com a ideia de Olha Eu vou retirar a liberdade De vocês Porque eu sei o que é melhor Fiquem aqui Sob a minha tutela Porque vocês Vão estar muito melhor Do que Pensando Por vocês próprios Então esse era um Pensamento aí A respeito que eu gostaria De compartilhar com vocês Então por hoje é isso Meus amigos Esse foi mais um Motovlog Liberdade Eu gostaria de convidar A todos A se inscreverem no canal Deixarem o seu like Na possibilidade Que estejam curtindo o conteúdo Caso não estejam Podem deixar o dislike No caso de deixarem o dislike Eu os convidaria também A comentar O motivo do dislike Porque vai ser uma coisa legal Da gente debater E eu vou gostar muito De poder colocar o meu ponto de vista Mas também de escutar o de vocês Então esse é o meu posicionamento Com relação a isso Se inscrevam no canal Comentem os vídeos E deixem o seu like Um abraço para vocês Eu sou Fred Castelo Esse foi mais um Motovlog Liberdade Fiquem com Deus E valeu